Vamos agora ao vivo ao aeroporto de Congonhas, onde está a repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Como está a situação por aí agora? Boa noite, Silvia. A situação já bem mais tranquila de todo esse retrato que a gente viu na reportagem ao longo do dia. A situação agora são seis voos atrasados da TAM, ao total 681 voos programados ao longo do dia, 114 atrasos, 17%, 117 cancelamentos, também 17%, um pouquinho mais. A situação agora no guichê, bem mais tranquilo, poucas pessoas. Esse aqui não é o guichê da TAM, ele fica um pouquinho afastado desse local reservado para a imprensa, mas a situação, eu estive lá há pouco tempo, muito parecida com aqui no guichê da Gol. A ANAC, além de suspender a venda de bilhetes da TAM até sexta-feira, também instalou uma auditoria. É que desde agosto a ANAC faz o acompanhamento das escalas das tripulações via relatório enviados pelas companhias. O problema é que a ANAC quer saber agora se o relatório enviado pela TAM realmente condiz com a realidade. Enquanto essa auditoria não termina, os pedidos de voos extras ficam suspensos. Essa auditoria deve levar pelo menos uma semana. Enquanto isso, a ANAC, a TAM, enviou uma nota à imprensa pedindo novamente desculpas pelos transtornos. Dizem que está colaborando com a auditoria e que está prestando todo o atendimento necessário aos clientes. E os passageiros têm sim direitos. Se o voo atrasa mais de uma hora, tem direito à comunicação, telefone ou internet disponíveis. Mais de duas horas de atraso, alimentação adequada pelo tempo de espera. Um atraso superior a quatro horas, aí o passageiro já tem direito à acomodação e também a transporte para esse local de acomodação. Se houve o cancelamento, aí o passageiro tem direito à acomodação imediata. Agora, quem desistir da viagem ou porque o voo foi cancelado ou porque demorou mais de quatro horas, aí tem direito a reembolso integral da passagem aérea. Quem quiser informações, reclamações, falar com a ANAC, tem o telefone 24 horas, número é 0800-725-4445. Esse é o telefone da ANAC, 0800-725-4445 ou pela internet, anac.gov.br barra fale ANAC. Silvia. Obrigada, Sabrina. Boa noite para você.